Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos. Se você é novo por aqui, se inscreva e bora pro vídeo! Então, pessoal, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês, né, sobre o resultado dos meus exames. Na verdade, hoje é dia 13 e eu passei no médico no dia 7, né? Hoje eu tô até com essa cara de sono porque eu fui fazer uma endoscopia também, que eu não tinha feito aquele vídeo, ó. Tô até com coisinha aqui, olha, tá com sangue. Vou tirar daqui a pouco. É que eu dormi, agora são 4 horas da tarde. Eu apaguei, gente, eu apaguei. Eu cheguei por volta de 9h30, né, da manhã, e eu dormi até 1h30 da tarde, acordei, almocei e já fui arrumar o Gu pra ir pra aula, né, que o Gu tinha aula às 2h e depois às 3h. E aí eu saí da aula com ele, coloquei ele lá no quarto com o Rafa, que o Rafa tá assistindo TV lá, e vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Então, eu fiz, né, todos aqueles exames que o médico pediu, ressonância, um monte de coisa, porque ele falou assim que eu poderia estar com ou endometriose ou um câncer, né? E eu fiquei muito assustada, gente, eu fiquei muito abalada. Esses dias, assim, foram assim... Tá certo que depois daquele dia, né, eu me tranquilizei. Por quê? Porque eu conversei com muitas pessoas, eu pesquisei bastante. E assim, pela dor que eu estava sentindo, poderia ser que fosse mesmo endometriose, né? Mas tem outros fatores, né, pra endometriose, né? Apesar de que... Hoje em dia, né, é tudo questão de saúde, né? Hoje em dia não tem mais idade, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Se for pra ser, é e pronto, e acabou, né? Mas eu comecei a pesquisar e eu fiquei um pouco mais tranquila. Mas confesso que aquele dia que eu gravei aquele vídeo pra vocês, eu estava muito nervosa, estava com medo, né? E eu fiquei bem apreensiva, né? Quando saiu meus exames também, eu fui pesquisar na internet, que a gente faz isso mesmo, né? E eu já fiquei mais tranquila, porque eu vi que não tinha nada, né, daquilo que o médico me falou. E até como eu falei pra vocês, apesar dele ser um bom médico, né, uma... Apesar dele ser um bom médico, eu confiei nele, né? Eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus. E claro que assim, ele não me deu 100% de chance de ser. Ele falou que poderia ser, né? E com isso, né, então eu fui... Aí no dia 7, eu fui passar na consulta, eu já estava mais tranquila, porque eu já tinha pego os exames, já tinha olhado tudo, já tinha entrado na internet e tal, pesquisado. E eu vi que não tinha nada daquilo, né? Mas eu falei, eu vou passar com ele, porque eu quero ver o que ele vai me falar, né? Aí eu passei com ele no dia 7, ele falou assim que, graças a Deus, não era nada, mas que foi bom que eu fiz todo o check-up, né? Graças a Deus não tem nada nos meus exames e tal. Mas que... E assim, a parte da endometriose, ele me explicou. Gente, eu sou péssima pra explicar. Mas ele falou assim que tem umas ligações, né? Do útero pra alguma coisa. E assim, nessas ligações tem que ter umas manchinhas, de como se fossem umas manchinhas, né? Que vai criando ali em volta dessas ligações. Dessa linha, vamos falar assim, uma linha. E assim, eu tô com um pouquinho, mas que ainda não é considerado endometriose, e que assim, ainda é considerado normal, e que essas manchinhas não é pra eu estar sentindo dor, né? Inclusive, assim, depois que eu passei nessa consulta, que eu passei toda essa apreensão de medo, de tudo, eu não senti mais dor, gente. Não senti mais dor de verdade. E aí, ele falou assim, que do jeito que tá, não é pra eu estar sentindo dor, que tá normal, tal. Mas que, na minha ressonância, deu aderência. Eu não sei direito explicar também o que é aderência, mas eu vou deixar uma explicaçãozinha aqui do Google, aqui do lado, pra vocês. Mas todo mundo que já fez algum tipo de cirurgia, né? Que já fez algum tipo de cirurgia, pode ter essa aderência. E no meu caso, gente, eu já fiz a bariátrica, né? Que eu mexi no meu estômago e no meu intestino. E eu fiz também a retirada da vesícula. Então, eu tô com um pouco de aderência, mas não é nada também grave, né? Tem aderências que você tem que ir pro centro cirúrgico, né? O mais rápido possível. Principalmente se for aderência do intestino, que o intestino é bem complicadinho, né? Então, no meu caso, também não é nada muito grave, mas que tem que ficar acompanhando, né? E ele pediu pra eu levar meus exames pro meu cirurgião, que fez minhas duas cirurgias. Que fez a minha bariátrica e que fez a retirada da vesícula. E o meu cirurgião, que fez essas cirurgias, pediu a endoscopia, que eu fui fazer hoje, que é pra me levar tudo junto pra ele no dia 28. E eu vou levar esses exames pra ele. E aí ele falou assim que se eu continuar sentindo dor, de repente tem que fazer uma laparoscopia. Ai, gente, eu sou péssima. Vou deixar aqui embaixo. Pra ver como que está essa aderência. Só que assim, pessoal, eu não tô sentindo mais dor, né? Eu não tô sentindo mais nada. Só que ele falou assim que pode ser que vá e volte, vá e volte. Mas vai depender de mim, de quanto eu vou suportar essas dores, né? E assim, pra mim, por enquanto, tá tranquilo. Eu não tô sentindo assim nada. Quando eu fui, porque eu procurei o médico, sim, eu estava com muita dor. Hoje, não. Se eu falar pra você que eu tô sentindo dor, eu vou estar mentindo. Porque eu não tô sentindo dor, graças a Deus, né? Mas é a questão assim, que eu vou ter que acompanhar. E realmente, como eu fiz a minha cirurgia, eu já sabia, né? Que eu ia ter que acompanhar. Seis, seis meses fazer exames e tal. Então, assim, hoje eu fiz o exame, né? A endoscopia, já tô com o resultado. Eu tô com o H-pilore, né? Positivo. Só que eu só vou passar na consulta dia 28. Então, eu vou até mandar um e-mail, né? Pro meu médico, pra ver o que ele fala. Se eu já vou tomar o remédio já agora. Ou se eu espero pro dia 28. Então, não sei também. Mas eu vim só atualizar vocês, né? Que tem muitas pessoas que estão preocupadas comigo. Que ficaram assustadas comigo também. Gente, pelo amor de Deus. Eu não quis assustar ninguém. Eu não quis fazer vídeo polêmico. Tanto que meu título, minha capa, não tem nada demais, sabe, gente? Acho que nem tudo vale visualizações. Nem tudo a gente tem que fazer tudo por visualizações aqui no YouTube. E foi um momento, assim, meio de fraqueza mesmo. Que eu estava com medo. Eu estava assustada, né? E eu fiz aquele vídeo. Mas hoje eu vim pra esclarecer pra todo mundo. Tá tudo bem, graças a Deus. Só que assim, também. Eu ainda vou passar com outro ginecologista, como eu falei pra vocês. Pra mim ter uma segunda opinião, né? É porque eu ainda não consegui marcar. Gente, é tanta coisa nessa minha vida. Tanta coisa, né? Das crianças que eu tô correndo atrás, tal. E minhas também, do meu marido também. E eu ainda não consegui marcar outro ginecologista. Mas eu vou marcar. Eu já tô com todos os exames em mãos, né? E não custa nada ter uma segunda opinião, né? E o que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Acho que é isso, né? Graças a Deus tá tudo bem. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Pessoal, eu não tô conseguindo responder todos os comentários, tá? Mas prometo pra vocês que eu vou conseguir, vou tentar normalizar tudo isso. E mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Ah, e se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, se eu não expliquei direito, gente, eu sou péssima pra explicar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Se você ficou aqui no vídeo até o final, coloque a hashtag estátudobem aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo e fiquem com Deus.